Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como ativar o modo escuro no seu Moto G04 Primeiro, a gente entra no ícone de configurações Desce até a opção de tela E aqui temos a opção de tema escuro Que você pode clicar pra ativar, beleza? Tá ativado aí bonitinho E agora clica aqui nele pra desativar Então assim que a gente ativa e desativa o modo escuro no seu Moto G04 Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível, se inscreve aí no canal Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo